Nos palácios assírios, dá para ver os mecanismos de cerco. Os soldados avançando nas colinas com os escudos por cima, os protegendo dos entouros atirados. Mas eles não tinham chance. Os outros eram soldados profissionais. Era uma máquina. Na cidade capital de Jerusalém, o rei Ezequias sabia que um ataque assírio era inevitável. Ele tratou de fortificar a cidade e ordenou a escavação de um aqueduto subterrâneo. Um empenho desesperado para proteger o fornecimento de água na cidade. Diante de um cerco, o plano de Ezequias funcionou. A Bíblia conta que Deus salvou Jerusalém e o rei da Assíria voltou humilhado para sua terra. A versão de Senaqueríbe do conflito foi encontrada num prisma de argila enterrado em Nínive. Ele se equipara com a história da Bíblia nos mínimos detalhes. Mas seu ponto de vista é bruscamente diferente. Mas quanto a Ezequias, o judeu que não se curvou em submissão ao meu domínio, 46 de suas cidades fortemente muradas eu ataquei e conquistei. O esplendor de minha autoridade o derrotou. As histórias são contadas... ...de ângulos diferentes, mas estão de acordo. Se você tiver que contar sobre o que aconteceu hoje, e se tiver que contar, contaremos histórias diferentes. Temos a história de Senaqueríbe invadindo este país. Cada uma conta basicamente sobre o mesmo evento histórico, ...completamente sem contradições. Sem contradições, exceto uma. O resultado na versão de Senaqueríbe, Ezequias está confinado em Jerusalém como um pássaro na gaiola. Mas segundo a Bíblia, Os exércitos assírios estão contidos nas muralhas de Jerusalém. Este talvez seja o primeiro exemplo de manipulação de informações. O Deus dos israelitas dá a última palavra. Eu vou destruir os assírios em minha terra. A Bíblia diz. E assim disse o Senhor que os assírios serão derrotados. Muito antes, o Onipotente tinha desperdiçado uma civilização inteira. Não há uma única menção do nome deles na Bíblia. Mas eles foram chamados sumérios. E contaram a história de uma grande inundação. É uma das mais famosas histórias de toda a Bíblia. A saga da Arca de Noé. Um Deus raivoso. Um barco de madeira. Um dilúvio. É a história de Noé e sua família fugindo para a Arca com cada espécie de animal. E sobrevivendo ao castigo da inundação. Enquanto o resto da humanidade é destruída. É uma história primitiva. Mexendo com nossas esperanças e medos mais profundos. Uma história encontrada na Bíblia. Mas também em outro texto antigo. Um texto descoberto nas ruínas dos sumérios. No começo deste século. Um grupo de blocos mesopotâmicos foram traduzidos. Eles revelaram a primeira lenda conhecida de uma enchente cataclísmica. O primeiro épico escrito do mundo. É a história do mítico rei Gilgamesh. A história dele sobre uma grande enchente precede a da Bíblia por pelo menos dois mil anos. Por sete dias e sete noites. Uma enchente tinha invadido a terra. E o barco gigante foi lançado pelas tempestades. O barco navega até uma montanha. Ele solta os pássaros que é a história que tem uma semelhança com a enchente bíblica. É uma história maravilhosa. É uma história maravilhosa.